O curso de harmonização de cerveja, realizado aqui na Escola Superior de Cerveja e Malte, em Blumenau. Além de conhecer a estrutura da escola, que eu achei fantástica, o curso me mostrou um universo de sabores inimagináveis até então. Eu fiquei encantado com a estrutura da escola, com o conteúdo do curso, e com certeza esses ensinamentos eu vou levar para sempre, para a minha vida profissional. Eu recomendo esse curso para todo mundo. Na escola, na minha chegada, eu fui super bem recebido pelos funcionários. Todo mundo te apoia, te ajuda, se você precisar. Então assim, isso também foi bem bacana, foi bem legal, já é um baita de um ponto positivo. A estrutura da escola, fantástica, tudo o que a gente precisou, a gente sempre teve, a mão, rápido, sempre de uma forma prestativa por parte dos funcionários. O nosso professor, que é o Padilha, um cara de gente finíssima, o cara manja muito, regaça, destrói, ajuda, informa. Cara, não tenho o que falar, o cara é animal em termos de conhecimento. Então assim, realmente foi uma semana intensa, mas super, mega, ultra proveitosa. Tenho certeza que o conhecimento adquirido aqui vai me ajudar demais na minha carreira profissional. E eu não tenho dúvida de que quem está comigo na sala, por tudo que a gente conversa todos os dias, todo mundo está super empolgado e acho que com o mesmo pensamento que o meu, que é de um bom curso, de ter aproveitado e com certeza aplicar isso no mercado de lá em diante.